Queridos, tudo bem com vocês? Pois então, hoje nós estamos celebrando uma festa muito importante na nossa igreja. Aqueles que deram continuidade à nossa igreja. É dia de São Pedro e São Paulo. São Pedro é a instituição que vocês já sabem, que ele acompanhava Jesus, era corajoso, se errasse não tinha problema, ele já pedia perdão e depois ele confessava o seu pecado e sempre acompanhou Jesus em todos os momentos. E depois Jesus o nomeou como continuador da sua igreja. São Paulo é a evangelização, o carisma. Ele, depois que se converteu, depois de adulto, depois de perseguir a igreja e percebeu o bem que a igreja faz, continuadora de Deus, Senhor, a nossa igreja. São Paulo é aquele que divulgou. Quando ele se converteu, ele fez aquelas viagens por todo o Oriente Médio. Olha, passou na Grécia para todos, então ele é aquele que divulgou. Mas com São Pedro, ele se comunicava. Então São Pedro ficou a instituição que protegia, que provia, que lutava também e tomava a palavra diante das perseguições no meio da praça quando Jesus ressuscitou. E São Paulo tornou-se o grande corajoso. Os dois foram martirizados. São Pedro, eles quiseram crucificá-lo como Jesus. Ele falou, não, eu não quero ser crucificado que nem o mestre. Ele falou, vocês podem pôr de cabeça para baixo, porque o mestre foi crucificado. E hoje ele é glorificado por nós também. Não ressuscitou como Jesus, evidentemente. E São Paulo, ele era cidadão romano, porque ele tinha o título de cidadão romano. E ele não podia ser colocado na cruz. Então eles cortaram o pescoço dele. Mas ele não voltou atrás. E por isso estamos aqui com essa corajosa, que hoje nós temos muitos mártires também, inclusive aqui no norte do Brasil, né? Na região da Amazônia, na região indígena. Quantas mortes, mas os padres morreram pelo povo. Lutando pela vida, porque Deus é o Deus da vida. O nosso Deus, né? Encarnado em Jesus Cristo. Então nós queremos começar cantando Pedro e Paulo. Mais uma música da Cristiane e do Marcos da Mata. Vamos lá. Com a Juliana, novamente. Juliana Gianetti, que é cantora do Santuário Nacional e faz muitas coisas. Uma pessoa generosa. Eu agradeço sempre as famílias, já falei. O marido, ela contribui muito feliz também. Os filhos também, que não são crianças não. Agora já tem a menina de 18 anos, né? Então isso é legal. Vamos cantar. Para vocês, devotos, todos que nos acompanham. Festejamos Pedro e Paulo Os apóstolos de Cristo Que inspiram com clareza A alegria e a unidade da igreja Pedro e Paulo Nos ensinam tua lei, Senhor Até o martírio Pelo teu amor Plantarão a igreja Com fé e com destreza Seguiram os passos teus Amigos de ti Ó Deus Tu és filho do Deus vivo És o Cristo És o Cristo com certeza Tu és Pedro Tu és pedra Sobre a qual construirei a minha igreja Pedro e Paulo Nos ensinam tua lei, Senhor Até o martírio Até o martírio Pelo teu amor Plantarão a igreja Com fé e com destreza Seguiram os passos teus Amigos de ti Ó Deus Então vocês, inclusive Vários seguidores de Pedro Os apóstolos também Então Jesus o colocou Como aquele que dirigiu a igreja Que deu continuidade à igreja São Paulo, como nós já falamos Ele divulgou a igreja Nas viagens Inclusive tem um livro Que fala as viagens de São Paulo Onde ele esteve Eu estive também Já na Terra Santa E também Para o lado da Grécia E lá na Grécia também Ele que esteve junto Evangelizando E divulgando a igreja E aqui no nosso painel Nós temos aqui Colocamos vários papas Vocês têm um primeiro papa Aqui no painel Que vocês veem que tem Essa tiara Essa coroa Tiara É uma coroa Que o papa usava No tempo do imperador Constantino Com três partes Significando a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Agora muita gente Fica escandalizada Inclusive na internet Está passando agora Muito filme Do Pedro III E ele tem essa coroa na cabeça E é conduzido pelos padres Numa cadeira que nós chamávamos Que até o Paulo VI O Pio XII Que usou ainda Que chamava cadeira gestatória Para quando ele passasse O povo Conseguisse enxergar ele Depois eles desciam E ele era muito bondoso Esse papa Agora por que acontece isso aqui Que tem essas coroas Essas roupas Porque a igreja foi perseguida Durante 250 anos Os imperadores romanos Todos eram pagãos Diocleciano Essa turma toda E daí Tinha o imperador Constantino Que era um católico Filho da Santa Helena Ele conseguiu conquistar Pela guerra mesmo Conquistar E ficou Ele Ficou sendo Ele oficializou a igreja E o que é que ele falou Agora Eles judiaram muito dos apóstolos Agora os papas E os bispos Eles colocaram Por isso que tem bispo Que ainda usa desse tempo Mas não é para usar desse tempo Ele falou Agora são os príncipes da igreja E o papa é o maior príncipe Ele oficializou a igreja Então a igreja Era ligada ao estado Que a gente chama Era ligada a Roma Então por isso Que tem Todas essas vestimentas Porque às vezes a pessoa Vê e começa a criticar Sem conhecer a história Depois você já vê aqui Os outros Né O Pio XII Já usavam as roupas melhores Aí o João Paulo II E vocês vão ver Que o Papa Francisco Ele usa muito pouco Da mitra A mitra Eles usavam Era dos Dos príncipes Assim Romanos Da Itália Usavam também Eu fui em Roma E em Veneza Aí tem um painel Uma sala enorme Com a história Eu pensei até que fossem bispos Mas eram Os governadores Aqueles tudo Então A história Ela passa Ela modifica Aqui São Pedro São Paulo Que vocês já também Devem ter visto Aqui no nosso painel Então Hoje Não precisa criticar Agora tem gente Que ainda hoje Na nossa igreja Ainda Quer Voltar Ainda Para aquele Tempo antigo Né Dos Imperadores Romanos Então Põe umas roupas Muito sofisticadas Mas o Conselho Vaticano II Tem 60 anos De existência Falou Que todas as roupas Sacras Deviam ser mais sóbrias Para a celebração Como Jesus Usava também Então isso aí Faz parte da história Por isso que a gente Quis colocar Aqui para vocês E depois então É agora As festas juninas Nós no ano passado Falamos bastante Da festa junina Esse ano Estamos falando Mais dos Daqueles santos Que são juninos Porque o Brasil Celebrava no mês de junho Faziam muitas festas Nas comunidades Então Eu quero cantar agora Ó São Pedro Pedra forte Esse canto É um canto No ritmo de baião A turma que é do norte Gosta muito Entendeu E vai dando também Quem é pedra Pedro quer dizer pedra Isso é palavra de Jesus Que fala Tu és Pedro Tu és pedra E sobre a minha igreja E sobre a minha igreja Edificarei Edificarei Sobre você Edificarei a minha igreja Quer dizer Dar continuidade Daí viemos nós todos Que estamos aqui Com eles Agora O que é importante Sabe o que eu acho Nessa parte da igreja É que quando A gente Fala Por exemplo Eu estou falando Que você tem que ter Uma roupa mais sóbria Todos Ministros Todos E tem uns Que acho que não Que deve ter Aquela pompa Usa Então sabe gente O importante É que todo mundo Quer o bem Da igreja Que é a continuadora De Jesus O importante é que Todos nós Somos unidos Você notou Que a nossa igreja Ela tem dois mil E poucos anos E nunca foi dividida E nós temos Já as outras igrejas Cristãs Que se dividiram logo Brigavam Daí cada um Fez a sua igreja Tudo E a nossa Ela tem uma linha Uma linha divina Junto Com a parte humana Que pode ter erro Porque tem gente Que de vez em quando Eles adoram criticar Então um padre Erra Eles criticam Mas eles não vêem Os milhões No mundo todo Que fazem o bem Que estão aí Na cabeceira dos doentes Que estão na evangelização Então essa é a nossa igreja Então nós cantamos Ó São Pedro Pedra forte De fato é pedra forte Porque as perseguições Vêm Agora tem muita gente Falando tanta besteira Por aí Que Virgem Maria Eu fico boca e aberta De ver Aí então E a gente tem que procurar O fundamento Para você também Não cair nessa aí Tá bom? Ó São Pedro Pedra forte Vamos lá Cadê o São Pedro aqui? São Pedro é esse? São Paulo é esse? É o Baiano Ó São Pedro Pedra forte Rocha firme do Senhor Intercede pela gente Nosso apóstolo pastor Reza pela tua igreja São Pedro Protetor Reza pela tua igreja São Pedro Protetor Ajuda o povo A caminhar Na tua igreja Sem deslinhar Ó São Pedro Pedra forte Rocha firme do Senhor Intercede pela gente Nosso apóstolo pastor Reza pela tua igreja São Pedro Protetor Reza pela tua igreja São Pedro Protetor Então eu acho que a gente Tem que, sabe Eu tava pensando lá em casa Nós temos que dar mais formação Para todos os cristãos e católicos Porque a gente nota Que hoje Por causa dos fake news As mentiras na televisão Cada um vai falando Da besteira Que ele quer E vai pegando Nas pessoas Que não tem um fundamento Não só na igreja Mas outros pontos também O ponto político Então é uma vergonha O que a turma coloca O que a turma fala O que a turma calunia E tem gente Que vota ainda Em assembleia Legislativa Que Que não tem problema Fake news Difama as pessoas Então nós temos Que na nossa igreja Tanto o pessoal Que dirige Leigos Aqueles diáconos Ministros Os que estudam Os teólogos Hoje nós temos Muitos leigos Preparados Religiosas Todas que estudam Teologia Filosofia Tudo Entendeu Para a gente esclarecer Mas Quando chega Na base Aí às vezes Sufoca Por que que sufoca? Sacerdotes Queridos Olhe para mim Aqui Que tem muitos Que gostam do programa E vem Vocês tem que Fazer o seguinte Vocês tem que Promover Diáconos Religiosas Nos colégios Vocês Nas comunidades De base Tem que A comunidade de base É melhor Tem que Promover Encontros Para esclarecimento Para estudo Bíblico Para estudo Da história Para o pessoal Não falar besteira Falar olha lá O cara Cheio de coroa Entendeu Sem saber a história Então nós temos Que acordar Nesse momento E eu quero fazer Cantando aqui O último refrão Com vocês Uma homenagem Especial Ao nosso Papa Francisco Papa Francisco Adiante Tu és Pedro E sob esta pedra Edificarei a minha igreja Continuador De Pedro Dando a vida Sendo caluniado Mais firme Como Jesus Cristo Então tu és Pedro Aleluia 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 Tu és Pedro Aleluia 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 Tu és Pedro Aleluia Aleluia És a rocha Viva Cristo Te escolheu Quando a Simão Pedro Disse Eu te darei Do meu reino As chaves És a minha Igreja Sobre esta pedra Edificarei Aleluia 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 Obrigado.